Olá, estudantes da segunda série do Ensino Médio, eu sou o professor José Carlos e nesse vídeo a gente vai falar sobre o Renascimento, mas eu vou falar do Renascimento de uma maneira diferente, sobre o teatro no Renascimento, tá? Então como é que era o teatro no Renascimento? A igreja, a gente sabe que até a Idade Média o teatro era voltado para as concepções da igreja, dentro da igreja católica, principalmente da igreja católica, com encenações e protagonizar, encenar cenas religiosas lá a pedido dos papas e dos nobres. Então a gente tem essa transformação no século XV, que vai começar e o homem passar a protagonizar, mas porém os espaços teatrais que a gente tinha tanto, conhecia alguns espaços antes, principalmente o teatro grego, né? E que no Renascimento, que tem esse culto e essa idealização e esse resgate à Grécia Antiga, o teatro ainda vai ficar marginalizado, tá? Ele vai ficar dentro da figura do bobo da corte ali, né? Principal motivo ali, tá? Então o destaque da figura do bobo da corte, que é o cara que articula as dúvidas e as incertezas do momento numa transformação ideológica. Então ele é o único cara que tem a capacidade e tem a liberdade para fazer as suas críticas sociais, para fazer essa concepção ideológica, né? Que a gente tem hoje, que a gente tem nessa concepção nos dias atuais, né? Que a gente precisa ter e voltar. Então essa concepção é importante do bobo da corte e que vai caracterizar através dessa figura caricata, né? E dentro do teatro a gente tem o canovácio, né? Que é a concepção dividida ali em espaço, tempo, em cima das carroças e como que vai funcionar. O teatro de rua, a comédia del arte, que é a principal elemento disso aí, né? Então aqui você vê as figuras aqui, no caso, a concepção da comédia del arte, tá? Também na comédia del arte, a gente tem as pastorais, contos, peças populares, né? Que eram caracterizados ali na comédia. Utilizam-se de máscaras e figurinos específicos para representar cada personagem. E esses personagens são divididos em três categorias, que são os zani, né? Que são as pessoas mais simples, né? Os servos, os trabalhadores. Os veck, que são as pessoas mais abastadas, os nobres. E os namorados, que são as pessoas apaixonadas, aqueles belancólicos, né? E dentro disso a gente vai ter alguns personagens. Então a gente tem o Arlequim, né? Que é o malandrão da história, o cara que vai ludibriar, né? Encantar a bela Colombina, né? Roubar o coração dela, enganar o próprio chefe, né? Aquela figura malandra, né? E a Colombina, que é a menina inteligente, a serva que trabalha, que é apaixonada, né? Por tudo, que é o grande amor do Pierrot, né? Esse Pierrot, que é o nosso lacrimoso perene, né? O cara que chora, tem uma roupa mais larga, é sempre um bom trabalhador, um bom servo, a pessoa humilde. Aí você tem o capitão, que é um fanfarrão, né? Tem o pantaleão, que é a parte ali, e o briguela, que são outras características, sempre com características voltadas para malandragem ou para esperteza, como funciona toda essa parte da sociedade, né? A gente tem os inaborados, que são os eternos apaixonados aí, que faz parte dos inaboratos, né? O oratos, a Isabela, né? Que eles são aqueles que fazem a parte justamente dos monólogos, né? Ali na frente, que cantam, né? Que se divulgam ali daquela maneira, tá? Aí tem os caramuxes, aqui o Pucinela, que é esse corcunda, essa figura esquisita que a gente vê aí, esse aqui é o outro cantor, enrolador, né? O tocador de música, todos eles têm uma caracterização das máscaras, o doutor, que também é um doutor, né? Sempre de maneira crítica, tá, pessoal? Todos os personagens têm essa maneira crítica. E as máscaras são figuras tão importantes na concepção de todo o teatro até hoje e, com certeza, vai funcionar e funcionam como personagens, como característica específica desses personagens. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Sobre comédia da arte. Até a próxima, se Deus quiser.